Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E mais uma vez vamos fazer aqui algumas aberturas de baús Temos aqui na nossa loja galera, um baú épico por 10 mil moedas de ouro Cara, eu vou torrar aquelas gemas todas que nós temos ali Ai, quase que eu já abri o baú E nós temos ali 1.900 gemas, dá pra gente abrir 3 baú gigante galera Pra gente poder, cara, tentar favorecer aqui um pouquinho mais a nossa tropa O que eu quero mais, o que eu quero é o Bombardeiro, cara Eu queria muito Bombardeiro, a gente tá com 500 cartas de Bombardeiro Faltam 1.500 galera, pra gente subir de nível 12 Mas a gente chega lá Eu queria pedir aqui a vocês que gostam de Clash Royale aqui no canal Pra deixar aquele like super épico, que é muito importante A gente tem um lenhador aqui na nossa loja também É muito importante a ajuda de vocês aqui no canal Então quem curte galera, Clash Royale, deixa aquele like bolado Vamos tentar chegar aí, um número bizarro de likes Eu conto com a ajuda de vocês galera Fechou? Fechou Vamos abrir aqui então esse baú épico galera 10 cartas épicas de alguma coisa, cara Vamos ver Paguei porque eu sou doente Ah não! 10 cartas... Um espelho, ok Boa, boa Lançador é bom 4 lançadores E 5 esqueletos gigantes galera Mais 20... 28... Mais 28 cartas a gente consegue botar o nosso esqueleto gigante nível 6 Interessante Vamos começar então aqui a abrir os nossos baús gigantes galera Vamos torrar tudo cara É bom que o baú gigante ele fortalece as nossas tropas normal e rara galera Já ganhamos aqui 1800... 1.800 gold Flashes, dá pra passar pro nível 11 bolado Goblins, eu uso os goblins pra caramba 191 goblins Fornalha Fornalha eu não uso Beleza, mais um bolado aqui pra gente Beleza, sempre 1700 gold Épica bruxa, bruxinha, eu gosto de bruxa Mega servo, já vai dar pra gente upar Mega servo pro nível 8 galera O nosso mega servo vai ficar... Vai ficar bolado mano, vai ficar bolado Espírito de gelo que também costumo usar de vez em quando Vamos abrir aqui mais um galera Ah moleque, abridor de baú 1800 de ouro Morteiro, eu não uso morteiro 81 carta de morteiro mano Goblins lanceiros, isso é excelente Goblins lanceiros e os goblins da faquinha cara Eu curto muito E mago Beleza, caraca, falta muita carta do mago Pra gente conseguir upá-lo galera Caraca, que saudade de ter gema no meu Olha lá, só tem 400 gemas agora Totiste Totiste galera Temos aqui o lenhador, porém eu não vou comprar Porque a gente ia pagar 240 mil Iriam vir apenas 3 cartas do lenhador Eu acho que o meu lenhador, se eu salvo erro Tá no nível 2 mano Vamos dar só uma conferida aqui Lenhador nível 2 Temos aqui várias cartas Cara, eu acho que eu vou upar o mega servo Botar o mega servo nível 8 Eu acho que vale muito a pena colocar o mega servo nível 8 mano Eu acho que vale muito a pena colocar o mega servo nível 8 Das cartas que eu tenho aqui pra upar A única que eu pretendo upar é o mega servo A lápide que eu tô usando agora com o deck de lava round Ele é muito bom com o deck lava round E dragão infernal Temos aqui o cavaleiro que dá pra colocar nível 11 também Arqueira dá pra colocar nível 11 com certeza mano Temos ali 1900 cartas da arqueira Dá pra colocar nível 11 ali com certeza mano Com certeza Bom, eu vou fazer uma batalha aqui ao vivo pra galera A galera sempre pergunta Ah tio Veno, tu faz os vídeos abrindo baú e não faz nenhuma batalha Cara, eu tô exausto São exatamente 5 e 3 da manhã Eu vou viajar galera Hoje é quarta-feira Eu vou viajar amanhã Quinta-feira eu vou pro Chile E vou pra Argentina Cara Vou ficar 10 ou 11 dias fora E eu tô adiantando aqui 48 vídeos pro canal Eu tô morto galera Mas tomem conta do canal pra mim Todos os dias vão continuar saindo 4 vídeos diários galera Porque eu tenho meus amigos E a gente consegue dar uma adiantada aqui nos vídeos Então deixa aí aquele like galera Ai, 5 e 4 5 e 4 da manhã galera Vamos fazer uma batalha Eu ia dormir Eu falei não Eu vou gravar um videozinho de Clash Royale Pra soltar quarta-feira Então vambora isso galera Deixa eu ver Eu tô com meu deck normal Tô com meu deck normal Bom Tem mais baú aqui pra gente abrir Vamos abrir esses baús aqui Beleza Cabana E temos um Pensou, vi uma carta épica agora nesse baú grátis Era tipo algo diferenciado Gigante real Já usei muito gigante real Já usei muito Tinha um deck que eu usava muito Galera O diferencial aqui do canal do nosso vídeo de Clash Royale É que vocês escutam o som do jogo Eu tento trazer vocês pra dentro da batalha Vocês escutam a minha voz Mas também escutam o som da batalha E tipo Coloquem tela cheia E assistam a batalha Que eu trago vocês pra dentro do jogo Pouquíssimos canais conseguem Gravar o som do jogo Nós somos Nós fazemos parte dessa minoria Então galera Apoiem muito Esse é o nosso diferencial aqui Cara O som é inimigo do pensamento mano O som é inimigo do pensamento Vamos ver se a gente consegue fazer algo interessante aqui Isso a gente só vai perder Tomar três torres Igual um cocodilo Beleza Eu vou jogar o bombardeiro atrás do gigante E a princesa Atrás do bombardeiro Beleza Beleza Jogou o mega servo Jogou o mega servo Eu espero que seja a única defesa aérea Que ele tivesse Mano Não é a única defesa aérea Que ele tem Beleza Não dá nada Não dá nada Dá nada Vamos dar um zap aqui Acertou o mega servo O nosso zap Foi interesse Lava round Como é que eu seguro aqui Lava round Mano Sabia Quando tem esse Sepulturas É deck de lava round Galera É deck de lava round Vamos botar nosso gigante Caraca Eu botei o gigante Pra que mano Ih Agora ferrou Agora ferrou Ferrou feio Ferrou feio Ferrou feio Ferrou hard Ferrou bruto Galera Ferrou bruto Ferrou bruto Ferrou bruto Vai cocodilim Vai Venonim Extrêmico Já era mano Vamos tomar três coroas Pra largar de ser boneco Vamos tomar três coroas Pra largar de ser boneco Mano Beleza Eu acho que ele não tem Mais defesas aéreas Galera Eu acho que ele não tem Defesa aérea mais Vamos ver Vamos ver Vamos contar com a sorte Galera Caraca Ele tinha o mega servo Esqueci completamente Do mega servo Esqueci completamente Dele Esqueci completamente Do mega servo Do cara Vamos fazer ele dar a volta Vem cá mega servo Meu gigante tá aqui Isso Fiquei tomando dano Das duas torres Isso Boa Três mosqueteiras A gente consegue nunca Pegar aquelas três mosqueteiras Jogou bem demais Jogou bem demais Dá mais um tiro nelas mano Caraca Caraca Temos que quebrar galera Temos que quebrar a torre Temos que quebrar isso Será galera Será 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 Quebra a torre dele mano Mais um tiro Obrigado Vou ser ousado galera Vou ser ousado Acerta meu gigante Acerta meu gigante Por favor Meu gigante Isso Foque no meu gigante Crocodilo Focou na minha torre Se ferrou Levamos as duas torres dele Querendo dar três coroas E nós ganhamos a partida Beleza galera Esse nosso vídeo vai ficar por aqui Agradeço demais A companhia de todos vocês Estou aqui caindo de sono Mas eu queria trazer um videozinho hoje pra gente Galera Muito obrigado Um grande abraço Fiquem bem 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 Fiquem bem